Música Sejam muito bem vindos a loja Vivar E eu estou aqui com o Gabi de novo E hoje nós vamos falar sobre a continuação do Niqui da Porto Alegre Que é uma tradição já em Porto Alegre A liquidação da Vivar que fez um ar sucesso E ainda tem alguns saldos, dá para aproveitar, não é? Dá para aproveitar ainda, Carmen Realmente foi bem legal, a gente teve um resultado positivo, bacana A Vivar, para variar, investiu muito nesse liquida Sim, mas é porque o liquida de vocês é real, não é, Gabi? E essa que é a diferença Tem muita gente que não faz um liquida real A Vivar faz Uma empresa super idônea, correta, transparente Eu acho que a transparência de vocês é muito bacana E é isso que dá credibilidade para a Vivar, não é? Legal, obrigado, é isso mesmo A Vivar está querendo fazer uma campanha Até vai entrar como sugestão para o CDL Que antes de começar o liquida Eles obriguem os lojistas que querem participar Isso é uma ideia, tá? A cadastrarem o preço dos seus produtos E só possam lançar eles No liquido que já foram dado com antecedência Que bacana! Para evitar essa coisa que a gente sabe Que infelizmente acontece De subir o preço para depois fazer de conta que é desconto E a Vivar não trabalha assim Mas eu vou te dizer O consumidor está muito espertinho E ele sabe em que loja que ele tem que ir Me diz uma coisa, Gabi Está valendo ainda o travesseiro para os saldos? Está valendo para o teu programa, cara Para a tua telespectadora Sai daqui com os travesseiros E esse travesseiro Ele é praticamente personalizado Conforme o Gabi disse A gente pode abrir ele Ele é de pena de ganso Pluma Pluma de ganso Sabe? Ele é todo pluma Por que é bacana da pluma e não da pena? Porque tu não tem aquela partezinha Que pinica muitas vezes Claro Então a gente tem esse travesseiro Ele a gente montou Ele é um travesseiro nosso A pluma vem importada da Itália E o látex a gente trouxe importado da... Da onde que é o látex, Odair? Da Bélgica E a gente pode controlar a altura dele Deixa eu pegar aqui para a gente ver Gente, a gente controla tudo Isso aqui é maravilhoso Pera aí Olha que bacana Tem duas facolas aqui Olha que bacana Assim ele está montado, né? Aí, poxa, vamos lá Travesseiro a gente tem duas dificuldades Quando vai comprar Uma é achar o toque que a gente gosta E a outra é achar a altura que a gente quer E a outra é achar o feixe E a outra é achar o feixe Que eu estou procurando aqui Isso que dá acabamento é bom demais Mas acontece isso Não, mas para vocês verem, gente Vocês não sabem que ele é de gostoso Olha só Aqui, Carmen Tá O núcleo dele Que é todo ele de pluma de látex, tá? Por que pluma de látex? Porque a gente pegou O látex Que é a borracha É uma matéria-prima Extremamente resistente E colocamos no núcleo E aí, à medida que eu vou mexendo aqui Eu vou podendo regular o que eu quero Claro, e aqui fica a pluma E aí fica a pluma Então eu tenho um travesseiro de pluma Ou um travesseiro de pluma Com pluma de látex Então, ó, quem quiser aproveitar ainda o saldo do líquido da Porto Alegre real da Vivar E de ser que veio pelo Feminíssima E Carmen, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que é incrível O meu lançamento Tá, vamos lá Esse colchão aqui, ó É o R400 Gente, e aqui, ó Se vocês passarem na frente da Vivar Vocês vão ver uma empilhadeira Porque é tudo produto importado, não é? Isso é para a gente sentir a experiência, não é? Carmen, toda a nossa matéria-prima vem de fora E olha só, esse tecido aqui Tem muita gente que daqui a pouco está enxergando pela televisão E está pensando, tá, mas eu conheço esse tecido A gente pegou uma multinacional Para desenvolver especificamente esse tecido para a gente Ele é inspirado na Burberry e na Louis Vuitton E esse colchão aqui, ele é como os colchões dos melhores hotéis do mundo Exatamente Gente, quantas vezes a gente viaja e diz assim, ó Eu queria uma cama de hotel E a gente pode ter a cama de hotel em casa Pode ter a cama de hotel em casa E tem aquele sono, ó Maravilhoso que a gente tem nas viagens Exatamente Então, só realmente quem dorme no Vivar Que vai conseguir chegar e dizer assim, olha Vale a pena A gente merece essa experiência Merece Vamos convidar então, Gabi Claro que sim A gente quer convidar todo mundo, ó Para vir aqui na Vivar Fazer, levar o seu colchão Quem sabe um de hotel, não é? Exatamente Já sai daqui, ó Com os travesseiros maravilhosos E a Vivar entende de colchão, gente É uma empresa que trabalha com transparência E que é referência aqui no Rio Grande do Sul E a gente tem muito orgulho de poder mostrar Ela aqui no programa Gabi, super obrigada Obrigado eu, cara Semana que vem, é claro que tem mais